Hoje eu estarei gravando aqui, é, nossa, Call of Duty, quase esqueci o jogo galera, vou estar gravando Call of Duty, um jogo muito conhecido e muito querido pelo canal, sou o Kiko Beterraba, diz aí Beterraba. Fala galera, eu também vou estar gravando minha visão, tá só no canal, a visão dele vai estar juntos no canal, o canal dele vai estar na descrição, deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha principalmente com todos os seus amigos, e falou! Eu voltei aqui, é por causa que não está travando mais não, não está travando mais nem tanto, não era você ter matado o cara, sair de perto da semana não é depois, deixa eu sair aqui, pronto, não sabia melhor galera, tinha travado demais galera, você não tem noção, Caraca mano, está muito, o meu olho está muito, cadê? Ah, não, cadê não? Ai, estou sentado aqui galera, Caraca mano, sério, meu olho, vai pegar essas chamas aqui, Cadê, cadê, cadê? Agora tem tempo, né, de acabar a nossa chamas, mano, agora que não apareceu ninguém, Ah, velho, aí apareceu um, só que morreu já, Ali, Não vou por mim não, É bom, Comissão, Ah, vai acabar a nossa chamas, Boa, Vai acabar agora, Ai, Ah, pensei que fosse, Seu senhor Tô com 72 balas, isso é muito ruim, Bora tirar aqui, Nossa! Caraca mano, quê que eu fiz aqui agora? Ah, não vai, não vai recarregar agora né? Carrega, Recarrega, Gacha, Ah, mas é meu, 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 ô, é meu, é meu, é meu, é meu, è meu, o ô. crafts ¢ Specifically, Para Para Morri? Eu não sei que tava aqui? Não Bora de novo Eu não tô te achando Galera, mano, ele tá coçando demais Você tá doido, acho que eu vou ter que lavar ele Ele colocou Não, me dou bloquinho Ficou fudindo aqui, galera Nessa partida Dei muito poucas abates Porque eu tive que sair O gravador travou Já falei pros inscritos Claro, mano Ah, ele matou uns 39 Daqui a pouco a gente ganha Espero eu Ué, mano Uns de 2 double kill Vou tentar aqui Tá, acho que eu vou pegar essa caixa aqui É que eu tô com medo de pegar ela, galera Porque aí um cara vai lá e rouba O helicóptero vindo Será que eu preciso derrubar ele? Não Ah, legal Ô, mano, isso aqui é pra localizar os inimigos? Hum, ali Ah, vencemos Tô aqui Quem ganhou? Tô por último A gente Não, o que matou por último? Tô falando Eu tava olhando Fui eu? Ah, então eu tava te ajudando Tô por último Tô por último GG, galera Tô por último A partida foi épica Tô por último A gente vai A gente vai colocar em outra partida e já volta Beleza, galera? Agora a gente já volta A gente vai pausar aqui e já volta Falou A few moments later Começou aqui, né? Pra que esse grito, Kaique? Deixa eu me divertir com meus inscritos, rapaz Mas não precisa desse grito, não? Deixa, deixa Bora Grito não Grito Nossa, era pra ter pegado A gente tem que trocar de ar Não gosto dessa ar ar aqui, não, galera Ela é boa Tau Mas não gosto, não, Tau Não gosto, não Deixa eu saber o que tava aqui Nossa, eu tô muito Ah Morri Que? Tô mexendo no meu olho aqui Tô brincando com o meu olho Bora, bora Estou distraído aqui Bora Já sei Petro, deixa eu ver uma coisa Ó Mano, o que foi? Velho Caraca, mas eu joguei a granada Impossível de acertar Acertei Mano, o que é isso, velho? O que, galera? Fui mais pra ter a vara Galera Galera, vocês viram isso, mano? Cara Velho Isso foi uma metade, não foi? Cagada Cagada, é Cagada Mas pra mim é a mesma coisa Mas foi aí, velho Caraca, você tá doido, mano Bora, bora Olha aí, tem um cara ali Cês viram? Nossa, o cara foi metralhado, velho Mano, tô muito bom Não sei Caraca Caraca, galera Cês viram isso, mano? Editou, colocou uma música de mitagem naquela parte, tá? Cê tá doido Caraca Caraca, já pensou que fica formando só por causa disso Tem como, não? Ué, que cresceu, galera Ué, galera Cresceu Ah, não, velho Meu Deus Nossa, galera Cê querendo eu apertei aqui O que eu gravo no Samsung Cê querendo eu apertei naquele botão de sair, tá ligado? Aí o bicho foi e saiu Eu me derraba Cê querendo eu apertei no botão de sair aqui do Samsung Meu Deus Cê corta essa parte? Eu deixo Por quê? Porque eu quero Então, 27 a 21 Tamo meio na vantagem, desvantagem, sei lá Eu não conheço esse mapa tão bem, velho Ué, que que foi isso, mano? Tava em cima, velho Cê tá doido Cê jogou uma granada de fumaça O inimigo Fui eu que joguei Por que cê jogou a granada de fumaça, mano? E deu chance pra mim Eu matei um monte com aquela granada de fumaça Ué? Eu joguei a granada Eu morri Por quê? Fiquei muito tempo com a granada na mão Sou muito burro, velho Joga, aí Mano, tô travando demais, galera Eu não sei por quê Mas começou a travar Fui jogar aquela caixa Não tem o caixote? Pra mim, equipamento? Pois é Ah não, mano Calera 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 Vem cá, helicóptero Deixa eu ver se eu consigo te matar Matar helicóptero é essa boa, né? Eu dei um... Eu dei um de cima do cara, mano Ai! Alguém me congelou, galera Caraca! O inimigo jogou um raio Miki, me congelou essa arma que tropa Olha lá Nossa, velho Que top aquela arma Nossa, como é que o cara ainda te usa daquele jeito? Ah não, eu já sei como é que é Eu tô doido Você é filho da mãe, você não vai matar ele? Assim, ó Aí, bora Caraca, até pesca Nossa, você quase perdeu, você bem, né? Mano, mas e essa mitagem, velho? Que mitagem? Quê? Mano, quando você fala que você tem uma memória boa E depois você fala que tem uma memória ruim Foi da granada? É Ainda você tá falando da granada? Não, eu vou colocar uma música de mitagem naquilo, velho Pelo amor de Deus Nossa, mano Mãe, você vê o que eu fiz? Eu joguei a granada no nada, assim E eu abati o cara Beleza, bora Bora na tropa Tropa, tropa Incursão Esse mapa eu joguei nele Bora pegar o Snipe Tô com dor É, mano, eu não olho É que a gravação para eu ensino aqui É que toda vez que eu coloquei pro meu gravador Toda vez que eu balançar meu celular A agarração vai encerrar Eu sei que ele balançar aqui Mas já voltei, né? Só foi pra alguns segundos mesmo Não tem problema Vou tentar matar com essa pistolinha Então vai ser obterrabo ali A gente disse ali Acho que quando eu for editar esse vídeo Não sei porquê Mas eu tô olhando aqui, ó Aqui embaixo Aqui, ó Aí toda hora eu tô olhando assim Ah não, galera Pegar a minha baixa Pegar não Trocar aí Mano, quem joga o Critical Ops? Já faz até pouco que a gente não grava Quem quer que grava o Critical Ops? Só vai deixar aí nos comentários É, talvez a gente grava Então a gente tem pouco vídeo de Call of Duty A gente tem que gravar mais Mano, eu tô morrendo muito agora, velho Nossa, eu morri de trás de frente Você tá doido Tá, agora eu vou conseguir Agora eu também vou Peguei mitralhador Eu tava de sniper Por que você tá doido? Mas eu consegui matar com sniper ainda Ok, tem um botão ali, ó, galera Tem um botão ali Meu Deus Pô, mas não tem um cara, né? Mas foi suicida Meu, suicida agora Pra ele não tacar uma granada, mas Esse cara já tá matando Então perde, né? Sabia? Sério? É mesmo, mano Tá de 6 a 12 Mano, esses cara aqui é bom, tá? Eu morri, velho É isso, velho Você tava atrás de mim? Não Você tava subindo uma escada? Tava Então você tava atrás de mim? Ai, ai, ai O que é que leva, seu? Matei Que isso, mano? Meu Deus, velho Os caras tudo... Esses caras estão usando o hack Não é possível não, galera? Tá não É possível sim Os caras estão jogando esses jeitos Eu tava vendo um cara Só tinha um cara nessa base Aí Do nada Eu começo a levar tiro Só que eu não sei de onde Porque o cara tava parado Vai, galera Vou desistir do jogo Desistir do meu carreiro aqui Não, eu acho que eu vou ver na faquinha Porque os caras só tão vindo perto de mim Como que pega a faquinha? Peraí Como que pega a faquinha? A beterraba A beterraba O que eu não gosto No critical ops É que não tem como olhar a faca É que ele tava no botão de recarregar Eu olhava a faca, né? Tá, bora ver se tem como olhar Não tem como também Mano, que raiva No call of duty, mano Nossa No critical ops tem No critical ops tem Eu só quero mirar Mano Mano, atira O botãozinho onde ele tá, velho Quando eu preciso, não vai Por que não atirava, velho? Vixão a musiquinha Tem que ajustar esses botões Só que eu não sei como é que faz Depois Vocês podem até deixar Os comentários aí Se não, como é que faz agora Ai, galera Isso aqui a gente perdeu Eu tenho certeza que isso aqui Tinha a perder Tá muito ruim Como é que eu tô pegando fogo, galera? Aquele chão tava sujo De fogo Sujo Mano, nossa Tô muito confuso agora Sujo de fogo Tinha fogo É Melhorou, melhorou Pega Vou usar as chamas Vem cá, vem Vem cá Boa Pobre, pobre Caique, caique Ah, não é ca... É caíque Caique, caique Caique, eu tô atrás de você Peraí, caique Caique Caique, fica parado, moço É que eu vou ficar parado Você tá onde? Eu tô aí embaixo da escada Achei, caique Caique, fica parado Deixa eu ver se é você É eu não Esse aqui, amor Eu já saí daí há muito tempo Nossa Vou perder bonito, velho Dezoito a... A quarenta e nove Mano, vocês já viram aquele modo Do Call of Duty Que tem que conseguir virar objeto? Tem? Tem, tem um modo Então depois eu olho pra vocês E se eu olho pra galera Eu não sei se tem como eu jogar Mano, é que eu tinha perdido minha conta Da última vez No dia que eu fui jogar isso Perdei, mano Eu sei Cara, o cara tinha uma katana, velho Ô, que apelão é eu que morri Eu também morri pra esse cara Caraca Você tá doido Deve ter como comprar também, né? Tem, comprar Tá doido que o cara tem uma katana Aquela tem tudo Nossa, mano Você viu os movimentos do cara É impossível, essas daí Acho que ele quebrava até as balas Ele era muito rápido, mano Tá, perdemos bonito Ai, ai Tá Mano, deixa eu ver uma coisa Faquinha Quantos baixos? Quatro Mano, não tem como melhorar ela, não Sei lá Não fez culpa faca, velho Faço ideia Ah, será que tem como... Deixa eu ver esse modo que você tava falando De virar objeto É Tem contra doidos Zona de conflito Em destaque tem Módulo de treinamento Captura de bandeira Pauze e pedras Peraí É... Pauze e pedras Tem modo zumbi Tem modo zumbi Tem modo zumbi Deixa eu olhar Ah não, modo treinamento Captura de bandeira Pauze e pedras Ele... Que isso? Pauze e pedra E... E... E o guerra náut Bora ver se tem jogador Vai, coloca pronto aí Qual você colocou? Colocou pronto Você vai ter que descobrir Jogernalte? É Que modo é isso? Nossa, vamos descobrir Mate o Jogernalte e obter a proteção mais alta O Jogernalte Pode ser um boy Um boss Sim É um robozão gigantão É um boss Tô no nível 18 Eu acho que... Caraca, eu tô com uma... Big Gun? Não Caraca, eu vou tomar... Esquiaba é essa? Eu não sei o que é isso, mas... Eu gostei Tá, eu fico devagar com ela Eu fico, mas... Ela é boa Então, onde é que tá esse... Bózão Bóz Sei não Tem um baú ali E eu vou pegar Tá, pelo que eu tô vendo, galera É... Tem um robôzão ali mesmo Aonde? Ah, não É um... É um robô Caraca, mataram... Será que alguém tem aquele robô? Ou se lá É só um computador mesmo? Caraca, minhada demais o robô Eu sei, moço Ah, alguém? Alguém é robô? Aham Caraca, velho Eu quero ser robô É... Tem aquele negócio Você sabe que quando você tá no multijogador tem aquilo pra você comprar? Tem aquela habilidade? Do robô? Pra você transformar no robô? Até o multijogador tem aquilo? Tá vendo? Cadê o robô? Tá aqui Ele mostra no mapa? Ah, eu sou robô! Ah, você tem que matar o robô Como que mostra, velho? Não Mate o... Eu não sei onde que eu vou jogar náutico Jogue... Mostra no mapa Fala isso Eu tô te olhando Eu vou te dar e você, tá? Uhum Eu sei que você gostou de ser o Jogueirnáutico, só que... Eu não gostei não Sério? Muito devagar Tá bom, gostei Mano, eu não sei onde fica o robô Você tem que seguir você? Boa, mano Boa, galera Pra ver o seu robô Ah, socorro! É o tu, né? Era o tu Era Só ver se você tá com dois corações, tá? Uhum Mostra onde você tá Ali, ó Sai Sai, sai Sai, tá aqui, não Tô lá desse precipício Que pena que não tem como Travou Ah, não, tropa Você morreu? Uhum Você... Você não é mais robôzão? Uhum Ah, tá Eu tô com a Máquina da Morte na mão Eu também Cadê? Não entrei não, moço Eu tô com o Shopping Cadê a Máquina da Morte? Ah, perdi Só que não é essa aí, não Agora tô com o Shopping de novo Essas caixas tem... Uhum A gente, tipo, pega uma arma diferente Quando a gente abre ela Tipo, eu peguei uma arma Uma caixa que eu consegui um... A Máquina da Morte Que é muito forte, velho Você não tá tendo noção A Máquina da Morte Eu também consegui É uma minigã Eu sei Ela é muito... Eu ganhei um arco Caraca Falcão Você tá doida Consegui de novo Ué? Hum O que foi? Ah Ah, velho Deixa eu só testar, Isa Só testar Eu tô com o Falcão, Isa Só testar Não, agora eu vou ter piedade com você não E se ele fosse muito forte E se ele fosse... É, testa quando for um inimigo, moço Não tem, não Todo mundo é amigo Não, quando for outra pessoa aí, não Eu... Tá, pode testar Não, pode não Eu quero ter... Minha glória E se todo mundo for amigo aqui, moço O que vai acontecer? Eu tô tentando correr aqui Cadê o robô? Cadê o robô? Eu tô com medo de você me achar Tô com medo de você me achar Deixa eu te achar, eu vou ter dó não, tá? Dei piedade Ai, que pino Onde você tá aqui? Caraca, é uma metralhadora Você virou o robô Você virou... Epa, Kaique Tá preparado, né? Pra morrer Não é bom que larga? Eu vou ver, né? E eu ficar parado aqui Ah, pegou meu negócio Cê viu, né? Cês viram, né, galera? Tô bravo Batei Cadê o negócio? Aqui, ó Tem uma ali Oh, meu Deus Oh, que coincidência Instinto Ah, não, velho Esqueci de ativar o modo não perturbe, galera Então, se apareceram as notificações aqui, galera Fui mal A máquina da morte de novo, velho Você vai morrer Eu sei Cê tem dor? Não Por que eu pedaria? Ah, não, velho Tá tão concentrado Meu, velho Ele tá tão concentrado Que me sopa um pum Ah, mano Se eu abrir o baú Apareceu a máquina da morte É bem difícil conseguir esse arco, velho Oh, eu achei o arco no canto, velho No canto Tinha um canto Eu sei como é que faz Pra conseguir o arco Oh, máquina de guerra Conseguiu uma lança granada Cadê? Ah, boa Perdi Deixa eu ver como é que é isso aqui Tá Gostei Tem um caixa aqui, velho Por enquanto eu vou ficar com ele Esse que é o que? Peguei a máquina da morte de novo Eu gostei do arco, velho Deixa eu ver Cadê o arco? O arco eu acho que tá Esse aqui que será que é o arco? Cara, eu vou tentar aparecer atrás Deu pra abrir, não? Ué, galera Digite em um comentário Como assim, velho? Como é que eu tô com isso aqui? Sou robôzão Perdemos A gente ganhou, sei lá O que aconteceu Primeiro lugar Câmera morte final Eu fui eu e sei Caraca, mano É, porque tem essa fumaça Essa fumaça não tinha aparecido, não Não é? Eu acho que vai ter que ficar por aqui Quatro partidas Galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa muito like Se inscreva no canal Comenta aí no comentário Qual jogo que você quer que a gente traga Beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui 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 Olha só Vamos ver E aí E aí E aí E aí Tchau.